Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar nossa aula aí, dando continuidade ao conteúdo de apresentações, apresentação de slides, que a gente começou na semana passada. Vou começar a apresentar a minha tela aqui. Foi essa apresentação que a gente começou. Já vimos como é que eu insiro algum slide novo nessa apresentação. Quais são os tipos de slide? Apareceu já para vocês, né? Apareceu. Então, quais são os tipos de slide que eu tenho que eu posso inserir, como que eu coloco texto, como que eu coloco uma figura, como que eu coloco uma forma, como que eu mudo a cor e a formatação, tanto do texto quanto de uma caixa de texto. Então, já vimos algumas das funções que esse sistema nos permite, tá? Só para a gente terminar a questão das formatações. Então, eu tenho também a opção, tá? Aqui em cima, de fazer listas com marcação de imagenzinhas, né? De ícones, bola, bolinha, aberta, quadradinha e tal. Ou de fazer listas numeradas, tá? E aí tem a opção de fazer com o número e com o tópico e com o subtópico. Nas duas opções, eu tenho essa, nas duas funções, eu tenho essa opção. Aqui, pessoal, vou pegar essa aqui com o subtópico. É a mesma coisa que eu tenho nos programas de editar texto, tá? Então, quando eu estou à moto, eu quero que vire um subtópico do carro. Eu aperto o tab, aí ele vai um nível para dentro, tá? Então, eu tenho como fazer esse serviço aqui, ó. Então, tab faz, tab é a teclinha em duas para baixo do ESC, uma para baixo das aspas duplas no canto esquerdo do teclado, tá? E, para mim, voltar um nível, a combinação é shift-tab. Então, tab avança um nível, shift-tab volta um nível. Assim, beleza? Isso serve tanto para a numeração quanto para marcadores de ícones, ó. Certo? Só vai mudar a forma de exibir o que eu estou fazendo aí. O atalho é o tab e o shift-tab. O botãozinho para fazer essa mudança são esses dois aqui, ó. Aumentar recuo e diminuir recuo. Eles também funcionam quando você tiver um texto, tá? Mesmo que não seja uma lista com essas iconezinhas ou com numerada, ele também aumenta e diminui o recuo. Então, se tiver... ... ... ... Aí se eu utilizar essa opção de aumentar, diminuir, recuo Ele vai aumentar o bloquinho de texto inteiro Aí sim, diferente do que se eu apertar só tab Se eu apertar tab, ele vai fazer o parágrafo aqui Vai fazer só o parágrafo E daí no segundo tab, ele vai diminuir o bloco inteiro de texto Já no aumentar recuo, ele aumenta o recuo como um todo E aí, então, listas Lembrem disso, listas, a gente sempre chama essas marcações com número e com ícones de lista Então isso aqui é uma lista Quando ela é marcada por números, ela é uma lista ordenada Porque aí eu tenho a ordem, um, dois, três Quando é uma lista que não tem a numeração, que tem só as bolinhas Por exemplo, aqui Aí a gente chama de lista não ordenada Beleza? Além disso, eu tenho aqui no menu inserir Outras opções de inserir coisas na minha apresentação Como eu estou trabalhando com o Google Com as apresentações do Google Isso normalmente quer dizer que eu vou fazer essas apresentações online Por isso, ele me dá algumas opções interessantes Como, por exemplo, de inserir um vídeo E ele dá a opção de procurar direto do YouTube Lógico Tem gente tentando entrar Lógico que eu não preciso pegar um vídeo direto do YouTube Eu posso mandar do meu Google Drive qualquer vídeo que tenha no meu Google Drive Mas eu também posso inserir aqui do YouTube Sei lá E aí quando eu dou dois cliques Ele põe uma janelinha aqui do YouTube no meio da minha apresentação E aí quando vocês vão rodar essa apresentação Ele vai começar a tocar Talvez automático Talvez você tenha Aqui, ó Aqui do ladinho tem algumas opções Que você configura Ah não, eu não quero desde o começo Eu quero que comece só no minuto Dois Porque é a parte desse texto que me interessa Eu quero que vá do dois Até o minuto Cinco Aí fechou Tá? Então você configura Quando chegar nesse slide Eu quero que comece a reproduzir automaticamente ou não? Ah, é pra reproduzir automaticamente Quero sem som Tá aqui Tamanho Rotação Sombra Então tem várias configurações que eu posso fazer Esse menuzinho aqui do lado Ele tem configurações pra várias coisas Então o que eu selecionar Aqui do lado que vai aparecer as configurações Se ele não aparecer automático Ah Aí Eu venho no menu E seleciono opções de formatação Que aí sim elas aparecem aqui do ladinho Tá? E repare que como eu falei que só quero do minuto dois ao minuto cinco Ele já começa a carregar Mais ou menos aonde eu quero Já posicionou no minuto dois Então se eu mandar rodar ele aqui Vai começar no minuto dois Tá? Mesma coisa na apresentação Deixa eu colocar um novo slide aqui Esse aqui Então Inserir caixa de texto A gente já fez na aula passada Tá? Então acho que vocês lembram Que é aquela onde eu coloco um texto a mais Aonde eu quiser A imagem também Eu já coloquei no trabalho Falando nisso O trabalho de vocês A atividade já tá no classroom Tá? Eu vi que cinco pessoas já me entregaram O prazo eu coloquei essa sexta-feira Não Mentira Sexta-feira que vem Então Deem uma olhadinha E façam ele por favor É bem tranquilo É só aquilo que a gente viu na aula passada Depois que vocês terminarem aquele Eu vou fazer mais um Dessa aula aqui Que daí a gente vai usar As funções novas que a gente aprendeu hoje Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat Não Não temos Então Áudio Mesma coisa que o vídeo Tá? Aqui eu vou selecionar Qual o áudio que eu quero E coloco E quando ele chegar na apresentação ali Ele vai começar a rodar o áudio Da mesma forma que o vídeo A forma A gente já tinha visto Utilizando Essa Esse menos I aqui Tá? Então a gente já Já havia Já havia usado na aula passada Tabela Tabela, pessoal É pra mim fazer uma tabela Com informações similares Ao que eu tenho no Excel Tá? Então Eu venho aqui e insiro A tabela Formato ela como eu quiser Isso aqui é muito importante Tá, pessoal Quando a gente está fazendo as apresentações Cuidar com a A questão do esquema de cores Tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada É importante dar o maior destaque possível Porque quando vai para o telão Para a projeção Tá? Aí os projetores não Como eles fazem uma projeção à distância Utilizando luz É... Ele não fica tão Tão perfeito Então se você fizer um esquema de cores Meio Como estava antes Tá? Sem uma cor por trás Ele acaba sumindo mesmo Então Tá aqui o meu Minha tabela Gráfico Tá? Ele vai me permitir inserir um gráfico Então o que eu vou fazer? Vou colocar um gráfico simples aqui de pizza Ó Esse é o gráfico padrão que ele me dá Ele inventa alguns dados Para que ele apareça Não apareça em branco Tá? Se eu vier aqui Clico com Peraí Ele tá pensando Clico com o outro botão do mouse E vou em Cadê? Puxa O que que acontece? A gente é acostumado com uma ferramenta Tá? E aí quando vai pra outra No Google Apresentação Eu nunca tinha feito gráfico Só no No Google No No PowerPoint, né? E aí ele te dá a opção Aqui Abrir documento original Quando você clica aqui Em abrir documento original Ele abriu uma nova janelinha pra mim Por isso que vocês não viram aí Deixa eu vou Vou mudar pra outra janelinha, tá? Ó Ele mudou pra essa janelinha Que é uma janelinha do Google É Do Da planilha do Google, tá? E aí Aqui em cima no cantinho É onde eu vou editar esse meu gráfico Então Aqui ele tem O título, tá? Que tá como Points Scored É E As áreas que eu tenho Então Vamos imaginar que eu queira Mudar aqui Vamos colocar Venda de frutas Título do gráfico Título do gráfico Vamos mudar Tá? Frutas vendidas por mês E aqui eu vou mudando Então E aí sim ele vai atualizando o gráfico pra mim Tá? E aí eu vou fazer Vou mudar como eu quiser 123 215 86 168 Aí ele já atualizou o gráfico pra mim Tá? Reparem que aqui em cima Ó Ele já diz que já salvou o que eu fiz Então Editei os dados aqui Fechei Ele já vai Atualizar Aqui No Apresentações Tá? Agora eu voltei Na outra planilha Já vai me atualizar Na outra apresentação Aí apareceu pra vocês Apareceu Então ó Pode ver que agora ele já atualizou Frutas vendidas no mês E os dados Das frutas E aí aqui eu faço as opções De exibição básicas Tá? Então Mudo o tamanho Tem como mudar algumas cores Aqui mudando As opções de formatação Então tem alguma Algumas opções que eu posso fazer Tá? Opa Tá? Então tem aí alguns ajustinhos Que a gente faz aqui Transparência Brilho Acho que agora não dá pra ver nada Beleza? Então Gráficos é isso aí Vamos inserir um novo slide aqui E a próxima opção São os diagramas Diagrama, pessoal Ele me abre aqui do ladinho Algumas opções De diagramas diferentes O primeiro é um diagrama de tabelinha O segundo é uma hierarquia Que lembrou um organograma Terceira é uma linha do tempo Processo Relação Ciclo Então Eu vou aqui Ah, vamos fazer um Uma hierarquia Tá? Vou escolher qual tipo Que eu quero essa hierarquia Não, eu quero esse simplesinho Com azul aqui Tá? E ele vai me dar Um diagrama simples Que vai ter alguma hierarquia aqui E ele vai me dar E ele me dá a opção Tá? Quando eu quiser De adicionar novos Vamos achar aqui Níveis 3 Puxa vida Ó Ui Aqui duplicou tudo Ah E aí eu configuro Do jeito que eu quero Na verdade aqui Tá aparecendo pra configurar Antes de inserir Tá? Antes de inserir É pra ter Algum lugar Deixa eu só ver Se eu descubro aonde aqui Tá? Centro da página Animar Opções Adicionar ao tema É, eu acho que ele não me dá Outra ligação Eu acredito que não seja só assim Porque fica um pouco chato Mas eu não tô achando a opção De fazer De outra forma Então E aí eu vou configurando Esse organograma Ou esse Essa Esse diagrama Do jeito que eu quiser Só pra gente dar uma olhadinha Nos outros Ele tem Alguns outros Diagramas Bem interessantes Ó Tem um diagrama de grade Por exemplo Pra comparação de produto Três Quatro níveis Ó Aqui fica bem legal Pra fazer comparações Eu tenho Esse processo É bem legal Quando você vai fazer Alguma coisa Que tem sequência Sabe? Ó Primeiro a etapa 1 Depois a etapa Opa Depois a etapa 2 Depois a etapa 3 Então ó Pirâmides Então isso Tem como Deixar bem mais rica A apresentação De vocês Com formas diferentes De mostrar as informações Que vocês precisam mostrar E aí Conforme for se encaixando Você pode utilizar Essas funções aí Ó Esse de ciclo É bem legal também Então sempre que Que a apresentação De vocês se encaixar Com esse tipo de informação Né Usem essas ferramentas De diagrama Porque elas podem Ajudar bastante Próximo são os Word Arts Word Arts Os Word Arts São Formas de formatar texto Deixa eu mostrar Para vocês aqui Tá? E aí Ele deixa Esse texto formatadinho De uma forma Um pouquinho Diferente Tá? Ele me dá Algumas opções De formatação Diferentes Algumas Opções De sombra Ah Tem como Colocar um pouquinho De sombra Aqui Uma desfocagem Um pouquinho De reflexo Então Então Esse Word Arts Ele era mais Utilizado Antigamente A gente não Tinha tanta Opção Para formatar As coisas Tá? Mas até hoje Como a opção Existe Tá? E é bom a gente Saber que Ela existe Então ele faz Esse tipo De texto Onde eu tenho Algumas Opções gráficas Para deixar ele Com algum tipo De destaque Vamos para uma nova Novo slide Linha Nós já vimos Comentários Os comentários Aqui Você insere Alguns comentários No elemento Que você quiser Tá? Então inserir Comentário E daí Nesse slide Aqui Ele vai colocar Comentário Lembrar De falar Do comercial Da TV Tá? Comentei Tá aqui Então ele vai ficar Do ladinho Como um comentário E aí Na hora Que eu for fazer Essa apresentação Não sei se vocês Lembram na aula passada Onde a gente Fez A Onde eu mostrei Para vocês A tela de apresentação Daí sim Esses comentários Vão aparecer Para você Do lado Então como uma forma De te ajudar A lembrar das coisas Na hora De fazer a apresentação Tá? Novo slide A gente já viu Números de slides É só para Para saber Se você quer Numerar Os slides Ou não E aí quando eu mandar Aplicar Ele vai colocar Aqui embaixo No cantinho A numeração Nos slides Em todos eles Tá? Ó Aqui no cantinho Aparece o número Do slide Quase que como se fosse Um número de páginas Que ele insere Em todas as páginas Para a gente Beleza? A formatação Ela só abre Aqui Ela só abre Para mim Quando eu seleciono Algum elemento Então se eu seleciono Alguma coisa Ele abre as opções De formatação Tá? E para Dependendo do que Eu selecionar As opções aqui Liberam opções diferentes Certo? Então aí sim Ele me dá Algumas Algumas opções Diferentes Dependendo Deixa eu só Fazer mais um teste É isso aí É isso aí Então dependendo Do que eu selecionar Ele me dá Algumas opções Diferentes E a opção Opções De formatação É a que abre Esse menuzinho Aqui do lado direito Da tela Tá? Que aí sim Vai permitir Que eu formate Com mais detalhes Basicamente qualquer coisa Que tiver na minha apresentação E aí o próximo O próximo menuzinho Aqui em cima Pessoal É onde eu faço A configuração Dos meus slides Em si Tá? Novo slide Duplicar slide Excluir slide Então ele tem Algumas funções De formatação Que eu vou Poder fazer Nessa 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 apresentação Que eu estou fazendo Uma questão Interessante É essa Opção Transição Tá? Transição Faz Eu poder Configurar Qual é a Transição De um Slide Para outro Então imagina Que eu estou Apresentando Estou no slide Um Quando eu aperto Para passar Para o slide 2 Ele pode fazer Uma pequena animação Uma forma De esconder O slide anterior E aparecer O slide novo E aqui eu posso Selecionar Qual é o tipo Qual é o tipo De Defeito Que eu quero Para essa transição Dissolver Esmaecer Deslizar A partir da direita Deslizar A partir da esquerda Virar Cubo Galeria Então se eu colocar Quer ver? Eu vou Vou mudar Minha apresentação Aqui Para vocês Enxergarem A minha tela Inteira Tá? Parei a apresentação Aí Estamos apresentando A tela inteira Acho que vocês Já estão vendo aí Então está aqui A minha apresentação Quando eu vou Aqui em cima No menu Apresentar Reparem que Se eu passar De um slide Para o outro Agora ele está Agora ele está Fazendo Nesse slide Que eu configurei Como esmaecer Ele está fazendo Um efeito De sumir E apagar Nos demais Ele somente Muda Tá? Eu não sei Para vocês aí Como A gente está Apresentando Pela internet Talvez vocês Não consigam ver Esse efeito Direito Mas Qualquer coisa Depois vocês Testam O nome de vocês E ver como é Que funciona E aí Eu tenho A opção Pessoal De selecionar Uma transição Diferente Para cada um Dos meus slides Dissolver Esmaecer Deslizar Pulbo Virar E aí Quando eu for Apresentar Daí vai ser Aquela festa Esmaecer De puxar A direita Cubo Virar Então Ele Aí Lógico Se eu fizer Configurar Uma transição Diferente Para cada slide Vai virar Uma bagunça Mesmo Então a gente Normalmente Não recomenda Esse tipo De coisa Mas tem Essa opção Espero que vocês Tenham conseguido Ver Aí Pela Apresentação Tá? Então Parei De compartilhar A minha tela Vou Voltar A compartilhar Somente A guia Do Chrome Que eu estou Trabalhando Tá? E aí Pessoal Já deve ter Aparecido Não Já deve ter Aparecido De novo E nessa Mesma Opção Da Transição Tá? Aqui chama Transição Aqui aparece Movimento Mas é a mesma Telinha aqui no canto Eu tenho como Inserir Animação De objetos Tá? Então qual é a ideia De animação De objetos? Imagina que Quando eu estou Apresentando Eu queira Que ao invés De aparecer Todos esses Um, dois, três Slide cinco Carro, moto, jet ski Pedestro, banhista Acidente, aéreo As lanchas Blá, 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 blá Ao invés De eu querer Que apareça Tudo isso aqui De uma vez só Eu quero Que apareça Uma coisa De cada vez Pra isso Eu configuro As animações Então eu seleciono O que que eu quero Animar E vou em Adicionar A animação Ah, eu quero Que surja Quando eu Clicar Aí no próximo Adicionar A animação Surja Mediante Clique Surgimento Desaparecer Quero que surja Quando eu clicar E por parágrafo Ou seja Um parágrafo De cada vez E aí quando eu mandar Reproduzir Ele vai me mostrar Como é que vai aparecer Esse slide Cliquei 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 E aí as coisas Vão aparecendo Aos poucos Dependendo Da apresentação Se você quiser Um efeito Né Esse efeito De não mostrar Todas as informações De uma vez só Aí você Você pode utilizar Essa opção De animação De animação Normalmente Ela depende De um pouquinho De testes Tá Ela não é Tão simples De utilizar Mas Se você Fizer Esse Fazer algumas Verificações Aí Você consegue Resolver Tranquilamente Tá Surgimento Surgimento Lembrando Lembrando que Aqui eu precisei Fazer dois Surgimentos Porque eu tenho O título E o texto Se eu não Colocar O surgimento No título Olha o que Que vai acontecer Ele já Vem com o título Aparecendo E aí quando Eu clicar Que vai começar A aparecer o resto Das coisas Tá Tudo depende Dos efeitos Que você Quer colocar Na tua Apresentação Beleza Aplicar Layout A gente Já viu Editar Mestre É quando Eu quero Um slide Mestre O que Que é Slide Mestre Slide Mestre Imagina Que eu Queira Que sempre Apareça Aqui no Cantinho Esse escrito Física Sempre Tem que Ter Então eu coloco No meu Slide Mestre Porque aí Ele vai Repetir Em todo Slide Que eu Que eu Que eu Inseri Independente Inserir um Slide De novo Ele já Vem com Essa Escrito Que estiver No meu Slide Mestre É uma função Bem pouco Utilizada Eu não Utilizo Muito Não E alterar Tema É pra mim Alterar O tema Da minha Apresentação Ele vai Mudar O esquema De cores Vai mudar Alguma Coisinha Outra Beleza Eu selecionei Pessoal A gente selecionou Quando eu inseri Os slides A gente Selecionou A formatação Do slide Tá Aqui Ele Insere Um tema Para apresentação Inteira Como eu já Selecionei Algumas Algumas Alguns layouts Para slides Individuais Ele não está mudando Em todos Mas nesse terceiro Você consegue ver Que ele muda bem Muda a fonte Muda o esquema De cor Muda a disposição Do slide Tá Então Quando forem Criar uma apresentação Nova Você pode utilizar A opção Alterar tema Ele não deveria ser Tão escondidinho Tá Até tem a opção Aqui ó Também na barrinha Para facilitar Para a gente Mas aí Eu tenho que selecionar O tema Para apresentação Inteira E não esse tema Individual Por slide Que a gente Selecionou Tá Tanto que Não sei se vocês Lembram que na aula Passada Alguns tipos De slides Não tinha A mesma Telinha A mesma A mesma O mesmo layout O mesmo esquema De cores Que os outros Por isso que ficou Diferente do 4 Que ficou com esse azul Neon aqui E a barrinha branca Para o 5 Porque é um tipo De slide Diferente Tá Se eu selecionar O tema Da apresentação Toda Daí eu não tenho Esse problema Na organização Eu vou Também Ele só libera As funções Quando eu Selecionar Alguma coisa Ele me dá Algumas funções De formatação Então Centro da página Horizontal E verticalmente E aí Ele vai Me dando Essas opções Uma opção Bem interessante Que A gente Usa pouco Mas quando precisa É bem importante Essa opção Ordenar Então vamos ver O que a ordenar Faz Eu vou Nesse slide Aqui Olha como está A figura Está Atrás Do Desse texto Mas está Na frente Dessa Caixinha de texto Mas está Atrás do coração E aí A opção A opção Ordenar Faz com que Eu possa Mudar Isso Ah não Eu quero Que essa caixinha Vá para trás Dessa figura Então vou selecionar A caixinha Organizar Ordenar Mover Enviar Para trás E aí Ele vai Enviando Um nível De cada vez No segundo Clique Ele jogou Para trás Ah mas não Está aparecendo O texto Eu preciso Que o texto Apareça Então Organizar Ordenar Trazer Para frente Ou mover Adiante Mover Adiante Move Um nível Então aí Eu posso Ter Vários níveis Por isso Que Agora Ele deve Ter ficado Na frente Da caixinha De texto Por isso Que não foi Na frente Da imagem Ainda E Trazer Para frente Aí sim Ele vai Ficar Em cima De tudo Tá Então Quando eu Quiser Fazer Quando eu Precisar Dessa Configuração É assim Que eu Utilizo Ela Seleciono O que Eu quero E vou Utilizando As opções De ordenação Atrás De tudo A imagem Beleza E aí Depende Como eu Vou Querer Tá Alinhar Distribuir Centro Da página Girar Agrupar E desagrupar Então São outras Funções Que ele Tem aqui Nas funções De ferramenta São funções A mais Que ele Tem Para mim E a gente Utiliza Muito Pouco Tá Questão De configuração De dicionário Explorar Para ele Te mostrar Algumas Opções De formatação De slide Tá Essa janelinha Aqui do Lado Então São funções A mais Que ele Tem E nos Complementos É quando Eu quero Ah Eu quero Colocar Uma contagem Regressiva Por exemplo Beleza Contagem Regressiva Não tem Como eu Colocar Aqui Não existe Essa função Direto Na Apresentações Do Google Então Eu tenho Que ir Lá E buscar Um complemento Que faça O que eu Quero Tá E aí Quando eu Insiro Esse Complemento Aparecem Funções Novas Tá Equation Editor Para poder Colocar Equações Mais Complexas Matemáticas Ícones Equações Matemáticas De novo Slides Que Giram Dependendo Da apresentação Tá Na tela Como a tela É de um jeito Ele fica de um jeito Como o celular É de outro Ele fica de outro Tradução Automática De slides Fotos Né Pegar direto Do Google Fotos Para o slide Então Ele tem Vários E vários Complementos É uma Porrada De coisas E aí Eu procuro O que Que eu preciso Tá Vamos ver Se tem Aquela opção Ó Countdown Clock Então Não tem Não Nenhum Faz Foi um péssimo Exemplo De De complemento E aí Os complementos Permitem Essas funções A mais Que o Google Por si só Não Não permite Tá Então Qualquer um Pode desenvolver Complementos Criar Seus próprios Scripts Para várias Coisas Tá E aí Nos complementos Que vai aparecer Essas configurações Dos complementos Que eu Configurar Ajuda É o padrãozinho Tá Tem toda Uma opção De ajuda Um negócio É que No Nas apresentações Do Google Ou nos documentos Do Google Tem essa opção Treinamento Nessa opção Treinamento Quando eu clico Ele Ele abre Um menuzinho De O Google Chama de treinamento Que é um Basicamente Uma aulinha Sobre alguns Tópicos Ele te dá Algum tópico Alguns tópicos Então É Treinamento Sobre imagens E aí Quando você Abre ele Ele te dá Várias opções Sobre Como inserir Imagem Como formatar Imagem Como Sabe Então são micro Aulas Sobre assuntos Sobre assuntos Diversos Tá E aí O último Detalhe É o Apresentar E no Apresentar É aquilo Que eu mostrei Para você Quando eu Apresentei Minha tela inteira Deixa eu fazer Isso de novo Aqui é a apresentação Padrão Tá Reparem que agora Ele tem Essas transições E essas Essas animações Esses movimentos Que a gente Configurou Todos eles O vídeo Como eu marquei Para começar Automaticamente Está começando Automaticamente Todos os detalhes Daí A WordArt Que a gente Configurou Então Normal E tem a opção No apresentar De visualização Do apresentador Visualização Do apresentador Aqui Aquela Visualização Um pouquinho Diferenciada Que eu mostrei Para vocês Onde ele aparece Uma telinha Por cima Tá Essa visualização Do apresentador Ela Ela serve Mais Quando eu tenho Duas telas No meu computador Ou quando eu vou Fazer que tenha Um Um monitor E um telão Que daí eu deixo Uma informação No monitor E outra Informação No meu telão Tá E aí Eu tenho como Trabalhar isso De uma maneira Diferenciada Beleza E aí Pessoal A gente Encerra O nosso conteúdo Do Google Apresentações Tá Se alguém Se alguém tiver Alguma pergunta Por favor Pode colocar No chat Já Para completar Nossa carga horária Eu tinha colocado Que a gente ia Trabalhar só Quatro horas Então era Uma hora De aula Um Uma Uma Atividade Mais uma Hora De aula E mais Uma Atividade Então Aqui a gente Encerra as Funcionalidades Do Google Slides E E daí Fica só A última Atividade Para postar Para vocês Tá Lembrem que Já tem Uma atividade Lá no Aí Lembrem que Já tem Uma atividade Lá no Google Classroom É importante Que vocês É Que vocês Vão lá Fazer Essa atividade Tá Então Quem não Resolveu Ainda Por favor E aí Eu já Eu não sei Se eu posto Já Outra atividade Eu espero Para semana Que vem Acho que Não precisa Esperar Eu já Vou postar A segunda E aí Vocês Já Já podem Começar A fazer Tá Eu vou Avaliar Também Depois Mais para Frente Quando A professora Fabiana Não passou Para vocês Ainda O trabalho Dela Né Alguém Passou Já Ah Então tá Então eu nem Vou fazer Essa segunda Essa segunda Atividade Eu vou Deixar para Corrigir Junto com Ela Depois Tá Vou cobrar Essa 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 atividade Junto com Ela Ela Pediu para vocês Entregarem a Apresentação Ou só Apresentar Só apresentar Né Então Entreguem Essa apresentação Para mim Na minha Vou passar Essa atividade E daí Vocês baixam Essa apresentação Ou Como vocês Quiserem E se vocês Quiserem Podem fazer Direto no meu Classroom Que daí facilita Para vocês Tá E aí vocês me entregam A Em grupo Sem problemas Sem problemas Eu explico Direitinho Quando Quando eu Passar Atividade Mas basicamente Como é que funciona Como é que a gente Faz daí Uma pessoa Entrega E coloca o nome De todos os Do grupo Que daí eu Na hora de corrigir Eu já Lanço a nota Para todos Que daí acho que Facilita também E é uma atividade A menos Já que vocês vão Ter que fazer Em conjunto Eu só peço Para vocês Capricharem Bastante Nessa apresentação De física Lembrem que Essa apresentação Vai servir Para avaliação De duas atividades De duas disciplinas Diferentes Então É Tá Então Hoje é sexta Então quatro dias Nem que vocês Entreguem para ela E depois complementem Para entregar para mim Não tem problema nenhum Eu não quero Que vocês fiquem Sobrecarregados Só por causa disso Mas aí Qual que é a ideia Tentem utilizar Algumas das funções Que eu passei Tá Ah não Para apresentação Da professora Fábio Não cabe Eu colocar uma apresentação Do Um vídeo do YouTube Porque É Exagerado E tal Então beleza Então não coloca Uma apresentação No YouTube Mas se conseguir Colocar aquele diagrama Por exemplo Aí fica legal É uma função Que a gente aprendeu aqui Insere imagem Faz Configura uma Transiçãozinha De um slide Para o outro Façam algumas Daquelas opções Porque eu acredito Que tanto a apresentação Para a Fabiane Fica melhor Fica mais rica Com mais conteúdo Diferenciado Quanto a minha Fica melhor Para a minha disciplina Também Combinado Combinado Mais alguma pergunta Como é para a segunda Já Eu já vou Já vou postar Já a minha segunda Atividade Então tá E aí a primeira Se vocês quiserem Me deixar para fazer Depois da da Fab Podem deixar Sem problema Nenhum Então beleza Para hoje é isso Pessoal Qualquer coisa Por favor Me procurem no Whats Que a gente vai tirando As dúvidas Para todos aí Até a próxima